Olá, eu sou da HardFest e venho hoje para vocês, através desse vídeo tutorial, ensinar a como verificar os mapas instalados no seu GPS Garmin. Esse procedimento serve para qualquer GPS Garmin Nuve veicular. No caso, estou usando como exemplo, esse é um Garmin Nuve 1300, lembrando que serve em qualquer outro modelo de GPS Garmin Nuve, todos utilizam sempre o mesmo padrão para verificar os mapas, tá ok? O procedimento é bem simples. Aqui nós temos o mapa instalado. Para verificar qual é esse mapa e qual versão, na tela principal do seu Garmin, você seleciona Ferramentas, Configurações, Mapa, Informações. Aqui ele vai listar para você o mapa instalado. No caso desse Garmin Nuve 1300, ele está usando o mapa City Navigator Garmin, South America, América do Sul, em sua versão 2013.10. Você pode ter mais do que um mapa instalado. Você pode ter aqui um mapa City Navigator Garmin, você pode ter um mapa da Autoguia 4 Rodas, você pode ter também um mapa do projeto Track Search e assim por diante. A única coisa que você tem que verificar é que você não pode ter dois mapas do mesmo país selecionado ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui no mapa South America já está incluso o mapa do Brasil. Se eu instalar aqui o mapa da Autoguia 4 Rodas, que também é do Brasil, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, a ideia é que você tem que tirar a seleção de um dos dois, para evitar conflito. De, no caso, você ter dois mapas com o mesmo país instalado. Correto? Então, se eu tivesse aqui um Autoguia 4 Rodas, ele estaria listando aqui para mim e estaria com essa opção. Aí, no caso, eu teria que deixar uma das duas listadas, tá ok? Está dada a dica. Um abraço a todos.